Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo para o décimo quinto episódio de Death's Dog. Aqui no Omni, eu sou o Mancha. E eu sou o Vito. Rapaz, quanto tempo, hein? Pô, não é? Finalmente gravando aqui, ao vivo, entre aspas. Porque o primeiro episódio do Death's Dog vai ao ar hoje. Hoje é tarde. Estamos gravando de manhã. Isso aí é o nosso Del Rey em ação. É, na vida real. Espero que tudo dê certo, que eu só... Nesse momento eu só editei os quatro primeiros episódios do Death's Dog. E os outros dez. Espero que ele tenha dado certo com a edição dos outros dez. Tomara, porque se der alguma coisa errada, a gente não consegue fazer de novo, né? Autosave. Pois é, exatamente, exatamente. Mas estamos aqui para o final real oficial. Lembro que a gente fez esse trocadilho. Ah, sim. O nosso amigo Louro Zé Maria está ali olhando para a chave e a gente tem que pegar aquela chave ali. Acho que é um bom começo, mas antes disso... Antes disso faz o quê? Você que está aí, está assistindo, está se divertindo, deixe aí seu like, deixe a sua inscrição, deixe seu comentário. E vamos para essa ordalha aí, tem um monte de coisa para fazer para pegar esse final. Então vamos pegar a chave. Pegamos a chave. Chave enferrujada da Turra do Sino. Ah, essa daí não dá margem para a dupla interpretação. Não dá. Deve ter deixado cair. Eu acho que no meio da porrada, acho válido ele ter deixado cair. É, acho justo ele não se importar com suas pertenças, enquanto a vida dele está ameaçada. Cadê o cemitério, Vitor? Temos que ir para o cemitério. Rapaz. Pô, na linterna. Não é nada disso. Não é nada disso, tem que não. Também não é aqui. Eu acho que é essa porta aqui, não? Essa aqui não? Essa aqui? A gente está perdido. Aí, cemitério perdido. Aí, garoto. Pô, estava mais perto do que a gente imaginava. Temos que chegar agora na Torre do Sino, não é isso? Isso. Acho que quando a gente estiver lá, a gente volta. Acho mais crudente. Isso aí. Foi mais rápido do que a gente imaginava, Vitor. Aqui a chama. Isso aí. Quem diria que tudo fosse assim na vida? Só ir na direção do cume. É, só tocar falcão aí. Aí. Você conhece essa referência? Deixa aí seu comentário. Pô, várias abelhas. Aí a gente dá uma porrada no sino? Tem que dar uma porrada no sino, Vitor. Ficou de noite. Isso aí. Rapaz. Agora, o que a gente faz agora? Isso aqui é o homem do caminho. Tem um fantasma aqui, Vitor. Exatamente. Ele não faz nada contigo, não. Relaxa. Ah, não faz não? Mas você tem que guiar esses caras aí pras estátuas do Senhor das Portas. E pra onde eu guia esse cidadãozinho aqui? Rapaz, esse particularmente... Acho que é pra baixo. Desce aí. Desce aí, Vitor. Eu acho que é pra baixo. Ah, estátua aqui. A sua direita aqui, ó. A minha direita. Espera aí. Não, é aí mesmo. Pra baixo. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. A gente convencionou aqui as quatro direitações. Sim, sim, sim. Então não está... Respeitando. Introduziu ali, Vitor. Fechadura na chave. Isso aí. Na verdade, a fechadura na fechadura. Igual a esse tem outros seis. Tem outros seis. Ai, que delícia. E onde é que estão outros? Agora a gente vai dar aquele corte maroto pra chegar perto dele. Hahaha. Tá bom. Ai, tem mais um aqui, ó. Se eu dar corte, tem mais um aqui. Onde é que eu vou fazer? O senhor vai no talento. Vai na raça, então. Pra onde a gente leva você? Ó a criatura da luta. Tem mais um ali embaixo. Tem uma outra ali embaixo? Ai, meu pai celeste. As estátuas não costumam ficar muito longe do... Do quê? Do lugar que você tem que levar elas, não. Hum. Cadê? Cadê? Você perdeu? Ah, você não pode sair muito de... Ah, ainda tem que... Ainda tem que esperar ainda. Aqui tem uma estátua? Isso. Não. Ah, tem. Tem, tem. Caraca, eu tava nem vendo. Eu vou tentar dar uma maximizada aqui no... No brilho. Na verdade, já devo ter tentado fazer isso antes. Pode ficar estourado algumas partes, mas eu acho mais importante as pessoas enxergarem o que tá acontecendo, né? Ah, sim. Faz sentido. Você tem suas prioridades no lugar. Tem um ali, Vitor. Olha lá. Tem um ali. Cadê? Ó. Pô, vou ter que ir em cima mesmo. Tu não pode ver aqui embaixo. Tu furtua, cara? Eu tenho asa, mas eu não vou... Cortar as penas do Loro Zé Maria. Esse... Esse cara aí é quase um pinguim. Praticamente. Vem, meu filho. Vem. Isso. Passa por dentro da parede, Garra de Parzinho. Tem problema, não. Vou ficar triste, não. Espero, Cadim. Espero, Cadim. Caraca, foi a conta ali. Foi o... Vai lá, vai. Aí, ó. Pronto, mais um. Três. Tá, tá, tá. Ó. Mais um bichinho. Vem. Vem, Fantasminha, camarada. Ó. Ah, eu pensei que fosse outro. Eu falei, rapaz, dois? Dois eu não aguento. Ali pra frente mesmo. Aqui pra frente mesmo? É. Na verdade, tá aqui a estátua. Rapaz, que loucura. Se não fosse o Vitor na minha vida, eu não veria. Chegamos na metade. Passamos na metade, na verdade. Por meio. Quatro. Tá, tá, tá. Cala, Vitor. Só que a gente arrumou sem querer. Acidente de percurso. Acidente de percurso. O servo silencioso foi devorado. O nosso bico. Derrotado. Derrotado. Pô, devorado seria mais interessante. E você absorveu o poder da alma dele. Caraca. Olha. Segure seu feitiço de flecha por mais tempo pra carregar o disparo e causar mais dano. Aí, ó. Pô, agora a gente tem a flecha do Legolas. Cadê? Rapaz, fez um plane. Você ouviu? Vi. Que isso? Tá doido. Ficamos na merda, né? Mas vamo lá. Vamo lá. Nosso fantasma. Que ainda não achamos. Achamos mais um. Mais um filhão. Descredo. Cadê a sua cara? Ó, fantasma. Onde é a sua cara? Aqui também acho que não é. Deixa eu ver pra cá. Pra cima aí. É. Venha, venha. Bora, meu filho. Tem o dia inteiro não. Ah, ele aí. Aí, aqui, aqui, aqui. Pronto, garoto. Vai, garoto. Faltam dois, hein? Faltam dois. Faltam dois. Faltam dois. Bombo, hein? Encaixou, ó lá, Vitor. Fez plane. É, nois. Quando fez plane, foi. Vamo pro próximo. Vamo pro próximo. Ah, aí é o próximo aqui, ó. Pedis e recebereis. Agora, onde é? É, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Tem que descer esse cara ali. Tem que descer esse cara ali. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, fantaminha. Bora, hein? Aqui, aqui. Ah, tem dois aí que falta. Tem dois aqui, Vitor. Quem que vai chegar primeiro? Já foi um, pode ir pro outro. Pode ir pro outro. Já tá, já tá manobrando ali. Ah tá, já foi? Pode vir, pode vir. Tem outro aqui, tem outro aqui, Vitor. Acabou? Acabou. Ó, que beleza. Olha, tem que ir lá pra porta. Tem que ir lá pra porta agora. Agora, agora como é que a gente vai pra porta? Ah, boa sorte. Ih, algo aconteceu. A porta abriu. Abriu a porta. Olha lá. Rapaz, que loucura. Vamos lá pra porta, então. Chegamos na porta. Chegamos na porta. Olha lá. Olha a porta. Aí, garoto. É verdade? Aí. Pegamos um bagulho aqui, Vitor. Que porcaria é essa? É a antiga tabuleta do conhecimento. Aí, ó. Aí. Você sente os olhos dela observar em sua alma. Que isso, gente? Sem consentimento, não, hein? Que isso? Não posso, não. Vamos pro próximo? Porque todo mundo sabe que tabuleta é igual o cego. Que isso? Só serve se tiver consentimento. Que isso? Ah, o cego é igual o cego. Que isso? Vamos pro próximo tabuleta. Que a gente tem uma porrada dela que vai pegar. E onde é próxima? O senhor, pelo menos, não. O senhor escolhe qual que é a próxima. Você que tá com o detonado na mão aí. Você que compõe a Nintendo World aí. Tá, pera aí. O Vip tá pensando, ele sabe que isso é complicado. Não, tem que pegar as três corujas agora. As três corujas. Então, onde que tá a primeira coruja que a gente vai pegar? Ah, tem que ir pra outro mapa. Eu quero os nomes, eu quero os substantivos. Eu não vou lembrar o nome dos mapas. O da mansão da bruxa dos vasos lá. Esqueci a urna, da urna. Beleza, então vamos pra lá, vamos pra lá. Olha lá, Vitor. A chama. A chama a coruja. A chama a primeira. Interagir com a coruja. Só não pode estar com a pedra da coruja, porque a coruja é gente fina. Bem perto da mansão da bruxa das urnas. Caraca, amor. A coruja é meio pôrtergast, hein. Pega o primeiro fragmento. Pegamos um fragmento, olha lá. Precisamos dos outros dois. Eita, onde é que é o segundo fragmento? O segundo tá no próximo mapa. Oh, que delícia, hein. Vamos lá, então. Pera aí, dá pra pegar. Ih, rapaz. Aqui pega a daga, não é? É. A gente já devia ter pegado, inclusive. Olha, jogou na minha cara ainda. Vamos lá pegar a daga, então. Aí, pronto. Se eu não jogar na minha cara que eu não peguei. Fala que são as armas mais rápidas do jogo. Eita, nós... Lâminas que atacam o adversário com angelidade. É a máxima da morte por mil cortes. Posto em prática. Rapaz, você pode equipá-la no menu de armas. Vamos ver aqui qual é rapidinho. Cadê? 0.8 de dano. Seis golpes, caramba. Tempo por golpes, 0.35 alcance e 1.8. Rapaz, é nervoso, hein. Ó. Que isso, Flor José Maria. Nervoso. Fúria das ramiolamas. É. Vamos lá atrás da outra bruxa. Seu seguro. Outra bruxa, não. Outra coruja. Coruja, coruja. Desculpa, coruja. Sinto o cheiro, Invento. Sinto o cheiro. Tá sentindo o cheiro? Cheiro de coruja molhada. Que isso. Vai lá. Mais uma. Tá aí, coruja. Rapaz, isso deve dar um tosicolo. Escanela fina da coruja ali. Mais um pedaço. Mais uma. Ó. E pra agora? Quando a gente vai? Agora a gente vai pro mapa gelado lá. Rapaz, você já pegou seu cobertorzinho? Já tô enrolado, inclusive. Você tá enrolado com o cobertorzinho. Mais uma, Victor. Mais uma. Mais uma, coruja. A terceira e a última. Olha aí, coruja. Opa. Tudo bom? Fechamento? Tranquilidade? Manda aquele exorcista. Manda aquele exorcista. Rapaz, mais um. Mais um fragmento. Mais um fragmento. Esse é o último. O último. Olha lá. Ó, antiga tabuleta. Olha. Três fragmentos se juntam e você sente os olhos da tábua observarem sua alma. Rapaz, você tá se sentindo invadido. Eu me senti. Como eu falhei, tem que ter consentimento. Não parece que teve, não. Ei. Mas não. Vamos pro próximo a tabuleta. Não, não são três? Já foi? Acabou? Ah, não. Tabuleta. 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 Claro, crede. Claro, claro. Se eu seguro que a gente fecha as tochas. Vamos lá, vamos lá. Ô, Vitor. Oi. Aquilo ali é uma tocha? É uma tocha. É uma tocha. Vou tacar fogo, então. O senhor proceda com o tacamento de fogo. Eu tenho o meu Hadouken do Ken aqui. Taquei fogo, velho. Nada aconteceu. Rapaz. Só senti um quentinho. Você precisa acertar as outras restantes. São mais quantas? São mais cinco. Ô, tristeza. Vamos atrás das outras. Tem uma aqui perto? Ou não? Tem uma aí. Tem uma mais pra frente aí, senhor. Tem uma mais pra frente. Só fique atento aí a sua esquerda. Ah, ali ó. Aí depois dessa serão mais cinco. Não, serão mais quatro. São seis. São seis. Eu tô com sete na cabeça. Aí, acertei. Bora, garoto. A outra a gente corta ou... Não sei. O senhor não deixou ver o vídeo todo? Melhor cortar. Então tá bom. Mais uma tocha ali, Vitor. Mais uma tocha. Vamos acender. Que assim... Funciona assim. Com uma tocha a gente acende. Isso aí. Faltam duas. Vamos embora. O senhor acha preferível cortar novamente? Só corte aí. Isso aí. Ah lá, ah lá, Vitor. Tem mais uma aqui, Vitor. Mais uma. Escondidinha ali, ó. Ó, pra ninguém ver. Falta uma, Vitor. E agora? Pode ir agora. Aí ele veio pra esquerda. Pra esquerda, pra cá. Usou hookshot de volta. Foi o que caiu. Cai pra cá. Pode cair. Não, é... Não, peraí. Agora tu me perdeu. Tá vendo aí? Aí, ó. Aí, ó. Aí a culpa é minha. Não. Ué, tu não tá no mesmo lugar, não. Ah, não. Vem aqui. Desce aqui. Vem aqui pela plataforma. Pela plataforma. Isso. Isso. Aí se... Isso. Você joga aí. Me joga aqui? Isso. Isso. Vou me jogar, hein. Me joguei, hein. E agora, Vitor? Quando a gente vai? Tem que ver de novo. Peraí. Ah, ele veio na plataforminha aqui. Sim. Tá. Passou pela âncora. Continuou na plataforma. Tem um vaso e um elevador. Tem um vaso e um elevador. Tem um vaso e um elevador. Positivo. Subiu o elevador. Subiu o elevador. Tá subindo o elevador. Subiu o hookshot. Deu o hookshot. Estou vendo o alvo do hookshot. Dei o hookshot. Isso aí. Contorna essa parada aí na plataforma. Contorna essa parada. Contorna essa parada aí no metade do caminho. Aí, hookshot aí. Foi. Ah, já vi. Já vi. É a última. Já viu? É do Brasil. Peraí. Alá, garoto. Hadouken. Errou. Hadouken. Eu acho que ele fez daí de baixo. É, ele acende do nível de baixo. Não, de baixo. Isso aí. Opa, quase que eu caio. Eu vou... Deus é testemunha que eu tô querendo acertar. Foi. Acertei caído. Boa, garoto. Porque aqui é assim que funciona. A gente até se joga. Aí. Pô, outra porta. Isso aí. Pô, mas que... Babaquice. Pra não usar palavras de mais baixo calão. Vamos lá. Ah, você usa o hookshot ali. Você atravessa. É aqui perto? É aqui perto? Não sei. Eu vou descobrir quando tentando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Subiu a escadinha. Subiu a escadinha. Travessou a ponte. Subiu a escadinha. Travessou a ponte. E chegamos. Ainda tem uma semente aqui do mal. Olha lá. Aí, pega aí. Agora são 10. Tá dando mole. Pronto, Vitor. Pronto, Vitor. Terceira tabuleta. Pô, nem tamo gravando já umas 3 horas. Claro. É, rapaz. Tá achando que é fácil? Vamos pra próxima. Vai tá tudo marcadinho aí. Vai tá tudo marcadinho. Isso aí. Deus quiser. Pra só de vocês. A próxima é onde, Vitor? Ah, o seu escolhe. Qual que você quer fazer? Pô, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu escolho a próxima. Subiu a escadinha e... Subiu a escadinha e baú. Calma, baú. O baú vai engolir a gente agora. Porque é assim que é o Mosa operando de novo. Ah, porque você não aprendeu a ficar longe. Aí a culpa é mais do louro Zé Maria do que nossa. Verdade. Pô, vai ver ele gosta, né? É. Cada um com seus fetiche. Não é? Avaria. O senhor tá com a adaga. Não sei. Vou com ela mesmo. Eu sou destemido. Não tenho essa cara assim, mas eu sou destemido. Porrada. Caraca. Não morreu. Me deu uns cacete. Ah, que ótimo. Ah, que bom. Que felicidade. Ainda tem uns bichos vermelhos aqui ainda. Power Ranger essa merda. Ah, deu uma pisa desciva. Merda. Droga. Tão amassando minha carne. O senhor ia tá caindo de primeira já. Já. Sobrou mais um. Foi. Agora... Agora somos nós. Isso aí. Não era isso que eu queria fazer não. Ai, Jesus. Ai. Ai. Isso não vai dar certo. Tô apanhando igual o condenado. Ai, Jesus. Cristo Pai eterno. Tô na merda já. Tô na merda já, Victor. Vai. Vai. Seu... Seu corvinho não é bom não. Boa, garoto. Ah, droga. Me deu um bote. Não tava esperando. Boa, garoto. Ai. Ai, Jesus. Socorro. A população tá aumentando. Tá. Vai. Eu apoiei. Eu não vi. Eu não. Sai. Veio não. Foi uma. Vai, garoto. Você consegue. Você matou o senhor das portas. Você é bravo. Você acabou só com a entidade que faz o lugar funcionar. Ah, droga. Você tá desempregado. Eu tomei uma amaciada de carne ali novamente. Ai. Descobri que eu posso ficar aqui na covardia, Victor. Ó, só jogando a bomba. Vai lá. Na verdade, você tem que dar uma porrada em algum momento pra voltar a tua munição. Na verdade, agora. Porque a bomba não funciona com um só. Ah, morreu. Aí, ó. Agora vai ser moleza. Agora vai ser fato. Que isso, gente? O encontro dos Power Rangers, essa merda. Caraca, eu não sei o que que é alma, o que que é magia do mal. O que que sou eu? Na vida da dúvida, desvia de tudo. É o que eu tô fazendo. E acabou. Não, volta aqui. Não foge, não. Eu acho que um acertou o outro ali. Por mim? Tá ótimo. Acabou? Acabou o jogo? Não. Não. Acabou, não. Espera aí. Essas almias aí não parecem boas, não. Pronto. Acabou. Agora sim, garoto. O mais tranquilo foi o ult. Quem poderia... Quem poderia... Desconfiar. Vai virar uma tabuleta? Vai virar uma tabuleta? Rapaz. Desconjuro? Toma esse olho aí na sua cara. Vai de reto, satanás. Mais uma tabuleta. Você obteve a antiga tabuleta do conhecimento. O que é isso? Boa, garoto. Estante os olhos dela observarem a sua alma. Eu tô sendo muito observado ultimamente. Só tô sentindo bichado. Eu tô. E pior que não tem nem a chance de ganhar lá os milhões lá do Big Brother. Essa é a tristeza. Essa é a parte mais triste. Vamos pra próxima? Só se pôr agora. E qual é a próxima? Ah, garoto. Fica aquela pergunta. A gente vai descobrir aqui agora. Então tá bom. Agora... Tem que pegar o ursinho. Pegar o ursinho. Pegar o ursinho. Pegar o ursinho. Pra você encontrar o ursinho coberta de tinta. Seria muito bonitinho se não estivesse tão nojento. Meu Deus. Tá de ursinho. E agora, Victor? Agora é peregrinação. Agora é sofrimento. Agora é... Agora é carregar o presidente nas costas. É? Pois é. Aí eu tenho que voltar aqui. Não, não, não. Tem que voltar, cara. Não precisava não. É só atravessar ali. Precisava que eu precisava encher o sangue. Tava dor de sangue. Tinha que voltar. Tu não entende nada de sangue. Tchô. Pô. Aí a gente entra aqui e fala com o presidente. O ursinho, é você? Ah, não. Você me pegou de calça riada. Que isso? Vai ser difícil fazer uma calça pra um povo. Por assim dizer. E é isso mesmo. Eu não sou tão humanoide como eu levei todos a crerem. Não conte aos outros. Esse pode ser um segredinho. Espero que você guarde segredo melhor do que eu. Vamos fazer assim. Ah, pois tá co... Ah, agora eu entendi o coberto por tinta. Isso fica entre nós. E eu posso mostrar pra você o maior segredo de todos. Vamos nessa. Meu Deus. Muito bem, duas pernas. Vamos para o leste. Para o território do falecido rei sapo. Tamo aqui com a Lulinha. Bora. Agora é correr, Vitor. Subi esse escadão aí que o senhor tá vendo aí. Escadão aqui. Vitor está com detonada. Nintendo World. Na mão. Acho que tem que entrar aqui. Isso. Vai, segue o caminho. Pá. Caminho, pá. O bom é que a Lula ainda vai... Ainda vai fazendo os sons bo... E comentários também, né? Sim. Não, tem que subir a escada ali. Subi a escada. O senhor não fala, eu vou seguindo o meu nariz. No caso, o meu bico. Sobe as duas escadas, atravessa a ponte. Aí, ó. Você pode me deixar no tanque agora que eu já tô aqui, amigo. Agora a gente vai até o final. Saiu. Mas esse aqui sai no cemitério? Ou sai na mansão da bruxa? Sai no cemitério. Cemitério. Rapaz, tem um caminho longo pela frente. Desce aqui? Vai, não. Vai por cima mesmo. Vai por cima mesmo. Desce um escadão. Eu vou fazendo rolamentos. Primeiro que esse barulhinho me entretém. Segundo que vai mais rápido. Aí, não. Sobe aí. Sobe aqui. Aí, ó. Nem sabia, já fui pro lugar certo. Subiu a escada. Subiu a escada. Subiu a escada. Tão bom ver esses cara acesos. O que a gente queria fazer? Mas... Sobe a escada aí. Vem pra cá. Desceu aqui. Peraí, peraí que eu me perdi aqui. Peraí que o camarada se perdeu. Ela tá com o mapa na mão. Ah, é aí mesmo, é aí mesmo. É aí mesmo. Atravessou isso aí. Positivo. Subiu essa escada. Desceu a escada. Passou pelo vaso. Passou pelo vaso. Passou pelo vaso. É que ele não tá rolando. Aí você tá me atropelando a minha referência. Entendeu? Entendi. Então vou andando então. Pula aqui. Pode ser. Desce aí essa plataforma aí. Desce aqui também. É. Vai toda vida aí pra frente. Vai toda vida aí pra frente. Vai ter uma escada... Peraí. Não, tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo. Tô indo, tô indo. Caiu a escada. Caiu a escada. Eu vou fazer bololol. Eu tenho saudade. Pelo próximo. Vai, se joga aí também. Se joga. Pô, essa vida é importante se jogar. Ah, tem que acender aqui. Eu lembro dessa parte. Pra chamar o barqueiro. Ah, por aí vai bater no pailão. Tem que ser aqui do lado. Por aí vai bater sua cabeça. Burro pra diabo. Nossa. Matou. Vou ficar fazendo balolol enquanto o cara não chega. Barulho esquisito na porta. É barulho esquisito. Tu sabe qual o barulho de uma lula nas suas costas? Não. Tem que chamar o presidente aí. É o máximo que eu consigo. Fazer igual o Yoda com o Luke. Ah, sim. Passeio romântico de bondinho. É, vai um beijinho. É, ele vai te apalpando. Não, desce aí. Vai de romance pra rentar em poucos minutos. E agora, filhão? Pra onde a gente vai? Sobe aí. Desce aí, sobe aí. Faço pela porta. Caí aí. Subi aqui. Não, não, não. Pela porta. Pela porta. O cara manda eu subir e depois não é pra subir mais. Assim a gente fica maluco. Não vou voltar com ninguém não. Vai caminhando. Passou aí. Pelo amor de Deus, quem é que estão vindo atrás de mim? Sobe a escada. Sobe a escada. Pelo amor do seu Jesus. Ai, 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 ai. Faz alguma coisa aí, ô Lula. Aí, não, sobe, sobe, sobe. Tira ele pra cima mesmo. Isso aí é pra cima da nossa convenção ali. Vai naquele cipó ali da esquerda da tela. No cipó da esquerda da tela. Pronto. Rapaz, vai bater no bicho. Esse cipó me engarrou antes. E agora? Depois nós vai. Aí vai pelo caminho aí. Pelo caminho aí. Passa por dentro do... Sim. Não, aí, velho. Continua seguindo aqui pra baixo. Pra baixo, pra baixo. Tá, aí cai nessa escadinha aí. Caiu na escadinha. Vai, sobe. Sobe onde? Não se pula? Não, é. Não, mas aí... Não, não, sobe e não se pula não. Sobe e não se pula não. Aí eu der a volta. Der a volta aqui. Isso, vai pra sua direita. Pra minha direita. Passa pelo portãozinho. Não, passa não. Passa não. O cara me deu uma finta. Boa, aí, tá vendo? Dá finta em você e dá finta em mim também. Aí desce. Desci. Entra aqui? Não entra aqui. Passa aqui. Entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí. Dá mais morro aqui. Agora. Tô seguindo. Ele caiu pra direita aqui em algum lugar. Caiu pra direita. Deve ter sido aqui. É. Passou pelo pote. Passou pelo pote. Desceu aqui. Isso. Sai aí. Segue direto. Mas morra dos cogumelos. Pra baixo daqui. Pera aí que eu me perdi. Já se perdeu. Esse menino. Esse menino na direção é um perigo. O bagulho aqui tá... O bagulho aqui tá... Só se distrai aí enquanto eu... Rebem. O bagulho aqui. 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 Ele foi nessa direção aí mesmo. Que eu tô apontando. Isso. Aí desce. caiu aí é a ponte aí vai para cá pela ponte isso aí sai aqui pela luz vai por aí a sair sair sou obediente vai indo na direção que o nariz aponta o nariz está contando agora desce aí pela ponte também aqui é isso garoto o povo segue dando conselhos aqui não vai continuar aí vai pensar parte sobrenatural aí rapaz está brilhando eita você não faltou como aquele cara aqui é o corpo do que ele usa a verdade o maluco perdido ele usa o corpo do maluco o cara flutu a verdade Jesus que vacila agora eu fiz e funcionou o importante é quando tu não quer fazer as coisas que não funciona assim mesmo é bom agora garoto tô chegando aí não sei onde mas tô indo mesmo ali uma coisa por cima ali ou aí ó quem disse que a gente não sabe o anote de volta aqui isso aí ó ta aqui na nessa parte aqui é isso bom ó ó a não tem um mod não para edificar eternamente com esse vídeo na nossa escola eu gostei o que é muito burro pelo amor de deus ai ai pode morrer não que esse O bicho não pode usar a porta, hein? Se ele entrar na repartição, tem que... Ninguém viu? Chegou. Chegou? É, tá ali já. Que isso? Peraí, vou fazer mais uns pololok aqui, ó. Poxa, bota a mãozinha juntinha aí, Vitor. Vou invocar os espíritos. Eu acho que nem a mãozinha juntinha, não. É outra coisa. Que isso? É pra poder invocar os espíritos. Espírito das profudezas. Rapaz. Mermão. Infelizmente, isso pra um corvo é mais uma ofensa do que um... É. Que as gavinhas da verdade guiem você em sua jornada. Isso aqui é o homem do vernáculo. O que são gavinhas? Eu tô tentando ver o que ele fala no... The Tendrils. Ah, então deve ser... Raízes? É, não sei. Bem, essa aventura foi divertida, meu companheiro Biped. Aí outro... Outro... Outra ofensa. Se em algum momento quiser dar outro passeio noturno, você sabe onde me encontrar. Dá tchau, Vitor. Tchau. Pô, foi embora? Foi embora. Ia ficar pelo menos hanging out. Você obteve a antiga tabuleta do conhecimento. A gente tá acumulando muito conhecimento. E tebilou. Tá, e tebilista, é. Ai, 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 quando que a gente vai continuar essa nossa aventurazinha? Quando, 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 quando? No próximo episódio. Também. Também, não falta tanta coisa assim, não. Não falta, não. Olha lá. O Vitor falou, não, vai demorar pra caramba. Pô, é longe, é longe. Nada é longe. Com o detonado e com a gente... Com a Lula fazendo bola. É. Distraída do caminho. Eu sei. Eu vou andando até Maceió com a Lula fazendo bola. Você tá aí, Maceió, prepara um pão com café, que eu tô chegando. Deixa aí seu endereço. Vai chegar um cara com a Lula na Lula. Fazendo bola. Isso que é uma parte fantástica. Bola. E... Mais o que, gente? Ah, você que chegou até aqui, você é o melhor que nós temos. Pô, que beleza. Deixa aí seu like, deixa sua inscrição, deixa seu comentário. Conta pra gente o que que tá achando. Se esse episódio te ajudou em alguma coisa. Pô, não é? Pelo menos entreteve. Me entreteu, pelo menos. E... Vamos, simbora? Vambora. Clica aí no meu retângulo pra ver o Terradeiro Episódio, se Deus assim quiser. E clica no retângulo do vídeo pra ver o que a gente tem feito de mais novo. Isso aí. Vamos, bora mesmo. Vamos, bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.